Novos segredos do Guardian of Bambam 3 revelado! Novo puzzle de multiverso chegando! Irmão do Bambam aparece em imagens exclusivas! Puzzle secreto em Guardian of Bambam 3! E o Chef Pigster está sendo capturado! Rápido, ajudem ele! Tudo isso você confere agora no canal Pai Também Joga! 2.0! Joga ou não joga? Joga ou não joga? Joga ou não joga? Joga! Comenta aí galera, joga! Que a gente vai estar dando coraçãozinho! E o que acontece? Quem comenta? Aparece aqui na tela com toda essa pessoa aqui! Olha o tanto de gente aparecendo! Vocês vão aparecer também igual esse aqui, igual esse aqui! Olha aqui tem um aqui também, Ashley, esse vídeo de você! Então comenta aí pra aparecer e deixa muito like! Hoje o desafio do like é antes de eu me transformar no xerife Toadster! E a Ashley se transformar? No Chef Pigster! De quem? Chef Pigster! O novo monstro? Isso mesmo! Vocês tem que deixar o like em 3 segundos! Será que eles conseguem? Acho que eles conseguem! Desafio do like! 3, 2, 1 e... Ha! Eu sou o xerife Toadster e venho aqui para prender todo mundo! Mamma mia! Eu vou cozinhar para vocês! Muito bem! Eu quero que você faça um picadinho de opila para mim! Ha 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 ha! Claro que eu farei para você! E também quero um picadinho de quem não deixa o like e não se inscreve no canal! Pode deixar comigo! Galera, olha só! Novas imagens de Garden of Poban 3! Quarto secreto do xerife Toadster, Ashley! Nossa, olha ali! Tá vendo? Ele não foi aberto ainda! O que é que tá escrito na placa? Tá escrito que o chão tá molhado! Eita! Sempre que a gente vai no shopping tem essas paradas, né? Eita! Abriu! Uau! Ué! O quarto dele parece um depósito! Deve ser! Nossa, olha isso! Tá desmontado a placa do Garden of Poban! Nossa, galera! Que estranho! O que tem ali? Ah! É a... Estrela do peito! Estrelinha dele! Uou! Tá caindo tudo! Caraca, tá tudo velho o quarto do xerife! Tá em boas condições, hein? Tá! O negócio tá horrível! Será que a gente tem que entregar de novo a estrela do peito para o xerife? Talvez! Olha ali! O Chaker Flynn! Você é louco! O que ele tá fazendo aí, cara? Ele ainda tá vivo! Não! E ele devia estar na água! Ele não devia estar fora da água! Deve ser por causa disso que ele tá mauzão ali no canto! Nossa, sério! O gráfico do trem... Nossa! Que da hora! A gente coloca a estrela ali na porta em vez de usar o cartão... Ai! Que susto! Tá maluco, velho! Que isso, xerife? Do nada, Ashley! Quer matar no do coração! Olha só, Ashley! Aqui temos um novo lobby! Mas o que confundiu a minha mente foi aquela girafa ali no canto que... Nunca vi girafa no cartão... Vai que talvez apareça no segundo... No terceiro capítulo, uma girafa! Uma girafa seria irado, hein, galera! Olha o Chaker Flynn ali do nada! O que você tá fazendo aí, Chaker Flynn? Tá maluco, velho? Opa, peraí! Mas esse já é o começo do 3! Essa praia não tinha... É? Não, essa praia não tinha uma praia diferente, galera! Uou! Será que a hora que a gente descer lá embaixo vai encontrar o Baban? Baban! O que ele tá falando, Ashley? Caraca, ele tá falando alguma coisa, galera! A Ashley vai entender! Ele disse que... Aqui é pra você... Você pode aqui continuar... É... Que eu me lembro de procurando suas crianças E pra ter cuidado, porque o Chaker Flynn deve estar nesse quarto Caraca! Então provavelmente a gente vai encontrar as crianças no 3! Tomara! Porque pra quem não sabe, a gente é um pai, né? Ou uma mãe procurando as crianças perdidas na creche É, ou talvez um detetive indo atrás das crianças É, ainda não sabemos, mas pelas cartas o que diz É que a gente seria o pai ou a mãe Porque ele fala Querida mamãe, eu estou com não sei quem, não sei quem lá Tem uma carta, mas... Uou! Que isso! Do nada, Ashley! O Chaker Flynn! Não, 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 não! Corre daí, corre daí! Foge, maluco! Ele vai parou de gaivota? Sei lá, é porque ele tá na praia, Ashley De certo, ele falou Ah, vou imitar a gaivota Olha, ele tá vindo! É um mini Chaker Flynn isso aí! Meu Deus do céu! Que isso! Corre, corre daí, cara! Mano do céu! Nossa, cadê o seu? Você vai ficar dando olé e olhando pra ele? Tá com o canhão no cara, velho! Não tem canhão... Ah, essa praia não tem canhão igual dois! Nossa, vai pegar ele! Vai pra lá, cara! Vaza daí, rapaz! Meu Deus do céu, tá maluco? Você é burro, é? O cara é tongo demais mesmo, olha lá! Ele fica dando olé, gente! Ele tá achando que é o Ronaldinho Gaúcho! Rapaz, tá achando que é o Ronaldinho Gaúcho? Era só pular ali, seu tongo! Vai pra lá, rapaz! Galera, deixa o like pro cara conseguir escapar Que esse cara é muito noob! Deixa o like rápido! Ele tá me deixando bravo! Ele tá ficando pistola, ele! Brava, no caso! É, tá ficando muito bravo! Galera, comenta aí, eu quero saber qual o seu jogo favorito além de Garden of Baban! Ih, ele bugou, você viu? Ele bugou, conseguiu escapar! É! Olha lá o Baban de novo! E aí, Baban, cadê as crianças? Fala pra nós! Cadê as crianças? Olha lá, tá falando! Você conseguiu! Agora você tem, tipo... O que eu me lembro, acho que é um labirinto, alguma coisa assim Boa! Espera, você tá de volta! Caraca, ainda bem que a gente tem a tradutora simultânea Ashley aqui, galera! Ô, Baban, tu vai pegar e vai ficar só olhando! Ajuda a nós, Baban! Eita, labirinto, galera! Pô, labirinto seria da hora! No dois a gente não viu e nem no um! Imagina o Garden of Baban 3 com labirinto! Sim, seria muito maneiro ficar horas e 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 horas! Nossa, peraí, peraí, o que é isso? Ô! O Shiger Fleeve gigante, aquele ali é o filhote, então? Será que, tipo, o Bila que tem vários filhotes? Pode ser, olha o tamanho desse, galera! Aquele ali é o filhotinho! Galera, esse é o gigantão! Você tá doido! Corre, corre! Pode, maluco! Eita, isso aí tá parecendo muito o Garden of Baban 2 no final! Realmente! Será que os caras, os desenvolvedores, estão sem ideia? Pra fazer o 3? Deve ser isso! Ó, rapaziada, vocês estão sem ideia? Fala pra nós, galera, que a gente vai ajudar vocês aí! Ai, não! Ele foi pro caminho errado, Ashley! É? É, porque tem um volta ali! Não, mas esse volta era fake! Tem uma saída! Não! Caraca, galera! Caiu! Já era! Tinha uma armadilha! Conseguimos, Ashley! Boa! Uhul! Que isso? O Baban tá falando, ó lá, ó! O que que ele falou, Ashley? Eles estão aqui! Provavelmente eles foram juntos com os Capitãs Fiddles! Que isso? As crianças não estão em lugar nenhum! A gente não vai achar essas crianças! Nossa, Ashley... Eu acho que ele tá falando dos Tinker Fli! Ah, não! Ele tá falando das crianças! Sim, é das crianças! A minha lerdeza é de outro nível! Olá, o Capitão! Cadê as crianças? Que Tinker Fli é esse Capitão? Não, não! É o Capitão Fiddles! Cadê as crianças? Fala um pano, Rafa! Tá maluco, bicho! Até eu tô fazendo um jogo baseado em Gartel of Baban, galera! Em Pop Playtime, Rainbow Friends! Se você quiser apoiar o desenvolvimento do jogo, o link tá aqui na descrição, tá? Clica pra você ver sobre o projeto! Vai se chamar... Tchutchu Family! O nome do jogo! A Ashley já viu algumas imagens, né, Ashley? Sim! E sabe por que é tchutchu? Por que tchutchu? Porque quando eu era criança, em vez de falar te amo, eu falava tchutchu! Olha, galera! Agora vocês sabem o significado do nome do jogo! Eu não tinha contado! Olha lá! O que é isso? O que é isso? Não, não, não! O Capitão Fiddles! Acordando nada? O que é isso, Capitão Fiddles? Tá todo bugado! Não, 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 não! Ah! Cara, chegou muito perto do Capitão Fiddles e acabou indo pro lobby, acho que só aqui, ó! Voltar pro lobby! Respect the father! Respect the father! Morreu! Galera, a gente tem o minigame completo agora do chefe Pigster! Olha lá! E, ó! O que a gente tem que fazer? Você achar cinco brinquedos, né? Isso mesmo! E colocar na cesta de basquete, galera! Não, é cesta só! Basquete significa cesta! Seu pais! Aham! Não sabia! Nossa, agora não faz sentido porque que é basquete! Sim, porque você joga na cesta! É! Caraca, eu não sabia, galera! Nunca pensei nisso! Pai também joga 2.0 e filha também joga ensina inglês! Basquete igual a cesta! Olá! Beleza! Quantos brinquedos ele já achou ali? Você reparou? Eu acho que ele achou uns quatro já, né? Não prestei atenção! Não prestou atenção? A Ashley tem que prestar atenção! Porque a gente já vai saber como jogar o 3! Eu tô prestando atenção o porquê que tem um labirinto em uma creche desse tamanho! Que é pras crianças pequenas! É, mas mesmo assim, por que que colocaram um labirinto? É pra criança se perder ali e começar a chorar e ficar implorando por ajuda? É, faz sentido! Aí ele vai ter de logo mesmo! Não! É pras crianças treinar como fugir de um labirinto, Ashley! Porque vai que um dia elas vão pra um labirinto... Ai! Que susto! Eu tô maluco o porco doido! E pra que ter tanta luz? É! Tem que ser mais escuro, Ashley! Quer que tenha mais medo! Olha, vai dar muito caro a sua conta de luz, hein? Tô te avisando! Vai ficar caro! Eita, galera! Chefe Pigster chegando! E teve o jumpscare dele também, além do minigame! Eu não esperava por isso, galera! Olha só, galera! Diz que esse aqui seria o Garden of Bambam no multiverso, Ashley! E é o quarto capítulo! Tudo bugado, ó! Tá tudo o mapa destruído! Você já passa pelo Jumbo Josh, já vem a Bambalena atrás! Olha que doido! Imagina! Essas portas aí! Não dá pra entrar nelas, não! Vai que você, tipo, abre e vai pra um outro lugar como se fosse um portal! Pode ser, né? Tenta aí, cara! Entra aí! Nossa, ele tá feliz, né? Ele tá mostrando, ó! Escovei os dentes hoje, galera! Escovei os dentes! Faz bem pra saúde! Eu tô com medo dele, vai! Que ele, do nada, tipo, dá uma vontade de... Ah, eu vou ir pegar e vou dar um susto nas pessoas que estão assistindo esse vídeo! Pode ser! Pra elas terem um ataque do coração! Eu tô aqui, isso! Do nada, o Jumbo Josh apareceu e sumiu! Que miséria foi essa? Entendi, foi nada! Tá ficando tudo doido! Cara, e o problema é que não faz sentido nenhum! Porque ele nem sabe pra onde ir, porque não tem, tipo, um guia! Entra nessa porta! Entra nessa porta! Ele não tenta! Esse é o problema! Ele só olha uma porta! Ai, ai! Que susto, velho! Tá tudo bem, Jumbo Josh? O Jumbo Josh, se o nada apareceu lá em cima, me deu um socão! Tá meio bugado esse Jumbo Josh, hein? Vou te contar! O problema não é o Jumbo Josh bugado, é o mapa inteiro tá bugado! Acho que essa pessoa aí... Eles não sabiam mais o que fazer e falaram... Ah, tá com uns blocos aleatórios aí, umas portas, umas árvores... E tá com uns bonecos, assim, ajustando as outras que vai na bola! Olha lá, cara! Olha! O que que ele falou, Ashley? Eu sou muito feliz que você está acordado! Ó, tô bem, obrigado! Eu caí de uma altura muito alta! Depois de você ter caído no sistema, eu te encontrei e te trouxe imediatamente pra cá! Tá, então a gente tem que encontrar seis remendos pra Bambalena! Legal, hein? Porque ela, tipo, leu um socão do Jumbo Josh! Tá vendo? Beleza, vamos levar o cartão e vambora, galera! Partiu! Caraca, a gente tem que achar seis remendos pra ajudar a Bambalena! Ela tá muito mal... Nossa! Virou um hospital a creche! Tá em ótimas condições, né? Tá, tá, tá difícil o negócio! Ok, achamos um... Ixi, tá difícil achar, hein? Você tá ouvindo essas crianças? Só cantando ou algo assim? Nossa, galera, olha! As crianças estão... Aumenta o som aí, editor! Galera, tem várias vozes de criança, é verdade! Deve ser as crianças desaparecidas, a gente tá perto! Parece que elas estão tentando convocar... Convocar? Cantar! Chamar! Chamar alguma coisa! Tô tentando chamar a atenção nossa! Olha isso, galera, dá pra ouvir as crianças lá no fundo! E a gente achou mais uma atadura! Já sei, elas estão no banheiro tentando fazer... Chamar a loira do banheiro, convocar a loira do banheiro! Não, Ashley, acho que elas estão tentando te ajudar! Imagina chamar a loira do banheiro! Pô, já tá cheio de monstro! E mais a loira do banheiro? Corre, papai! Na minha escola faziam isso! Tá doido? No Brasil ou aqui nos Estados Unidos? Lá no Brasil! Cá... E eles também brincavam de Charlie Charlie, sabe? Nossa, é só brincadeira! Eu só ficava olhando assim pensando... Meu Deus, esse pessoal aí é louco! É verdade! Achamos! Entregamos! Obrigado por ajudar a Bambalena! E agora o que ele vai fazer? Obrigado por ajudar a Bambalena! Agora vai ficar muito melhor! Aqui está! Agora pegue esse cartão! E vá para o próximo setor! Caraca, galera! O irmão do Bambam vai ajudar a gente, hein, Ashley? O Bambano! O Bambano! Olha só, galera! Agora a gente tem a continuação do puzzle do Pig Chef? Como que é o nome? Do Chef Pigster! E ali está escrito que não é para dar comida para o Chef! Chef Pigster! Não alimente ele! Por que não pode desalimentar? Porque ele fica maior cada vez que a gente alimenta, galera! Aham! Ele vai ficando gigante! Ah! Tipo aquele jogo lá do porco! É! E olha lá! Ele quer comer ali! Ele está querendo comer! Ele tem que pegar rápido! Ele está querendo atacar, Ashley! Ele está querendo atacar, Ashley! Tira! Beleza! Tirou! Rápido! Tira o outro! Tira o outro! E o legal que esse controle, galera, ele tem dois botões! Que é para ativar dois drones diferentes! Não, não! Ele vai comer! Pega! Pega! Ah! Ele comeu, galera! Não, não, velho! O que está acontecendo? Vai para o próximo logo! Meu Deus! Meu Deus do céu, velho! Você está maluco! Não sabe correr, não! Corre, rapaz! Beleza! Pega o próximo! O que você está olhando? Só chama o drone e taca ali! Rapaz, se o porco comer ele vai ficar... A gente já aumentou o tamanho, você viu? Não, não percebi! Ele já está maluco, Ashley! Tá? Tá! Olha lá, galera! Pega, pega rápido! Vai logo! Para de olhar para baixo! Você já sabe que está ali! Meu Deus, galera! Pega logo, pega logo, rapaz! Senão vai dar ruim demais! Beleza! Yeah! Conseguiu tirar! Agora o próximo! Está ficando mais rápido! E se você não pegar comida rápido, ele vai aumentar de tamanho e vai comer você! Vai devorar todo mundo, galera! Uou! Tirou! Beleza! Tirou um! Agora não deixa ele pegar o último! Vai, cara! Se ele aumentar de tamanho por causa da lerdeza desse cara, no dia eu não avisei! Esse cara é muito lento, sério, galera! Parece a Ashley jogando, é muito noob! Bora lá, bora lá! Agora! Pegou o último! Yeah! Acho que ele vai ter que passar! Não, pera! Aquele ali não é o último! Não, tem mais um ainda! É, tem mais! Não, tem mais um! Tem mais um! Impressionante! O cara clica em qualquer lugar, o drone vem e acerta certinho! Não, esse drone vem... Quem não queria que fosse assim? Beleza! Tirou o último! Ai! Que isso? Ele quis pegar a gente! Sai daqui, seu coto, maluco! Corre, meu irmão! Nossa, tem mais! Os drones não tem que se juntar para pegar? Nossa, que irado! Os drones não se juntaram para tirar a comida! Nossa, top demais, família! Sério, top demais! O cara só está assistindo bem de boa, né? Vai, 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 vai! Não vai dar certo, não! Aê! Boa! Agora, como você cede aí? Nossa, está enchendo de água! Meu Deus! O que esse maluco fez? Vai, não dá tudo! Ufa, ainda bem, senão a gente ia ir para o lobby afogado! Oi, tudo bom? Ufa, o Stinger Flynn pegou ele! Então, será que o Stinger Flynn é do bem? Não, você viu? Ninguém é amigo de ninguém nessa creche louca! O Stinger Flynn é do bem ou do mal? Comenta aí e clica no botão de inscrever-se! Vai, quem, que geral? É! Clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho! Tchau! Tchau! Tchau!